As chuvas intensas no litoral têm provocado enchentes e muitas pessoas precisam atravessar os alagamentos. Isso pode representar um risco à saúde. Muitas doenças podem ser transmitidas pela água da chuva, inclusive a leptospirose. Acompanhe. As fortes chuvas que têm atingido o litoral do estado fez com que as ruas ficassem assim, em condições de alagamento. Nesta situação, pedestres se arriscam ao andar pela água da chuva. Porém, essa água contém contaminação das ruas. Uma delas é a leptospirose, doença causada pelas fezes e urina do rato. É o que explica este médico, que também afirma que o problema não é só o animal em si, mas as enchentes que espalham essa bactéria por meio da água. O grande problema da transmissão é com relação à questão das enchentes. As enchentes espalham esse tipo de bactéria para vários locais. Inclusive, depois das enchentes, a bactéria sobrevive por muito tempo naqueles materiais umedecidos, os móveis de casa, os alimentos que foram infectados. E é importante a gente destacar que a transmissão da bactéria para o ser humano se dá através de duas situações, Alisson. Através da pele, ferimento na pele, o contato da pele ferida e através das mucosas, da boca, nariz e olho, quando a pessoa ingere algum tipo de alimento contaminado pela bactéria leptospira. A doença apresenta elevada incidência em determinadas áreas, além do risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos casos mais graves. Sua ocorrência está relacionada às condições precárias de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. As inundações propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos. De 2015 a 2022, o estado do Paraná registrou 2.369 casos de leptospirose. De janeiro a outubro do ano passado, foram registrados 260 casos confirmados e 20 óbitos, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do estado. Os sintomas podem variar de acordo com a situação em que o paciente se encontra. Em alguns casos, podem durar de 3 a 4 dias. Em situações mais graves, a bactéria pode atingir outros órgãos do corpo, como os rins, e causar insuficiência renal e até hemorragias. Os sintomas mais comuns são febre entre 39 a 40 graus, dor atrás dos olhos, dor na panturrilha, onde normalmente acontece o contato com a água contaminada, manchas avermelhadas pelo corpo e olhos avermelhados. Veja e entenda que esse tipo de sintoma, aliás, é muito parecido com sintomas como o da dengue. Por isso é muito importante que quando aparecer um paciente assim, o médico faça diagnósticos diferenciais e até mesmo peça exames sorológicos para saber se o paciente pode estar com dengue, com leptospirose ou qualquer outro tipo de doença infecciosa febril que nós temos aqui na nossa região. Além da leptospirose, outras doenças também podem ser transmitidas nessas circunstâncias de falta de higiene e saneamento básico. A gente tem inúmeras doenças que podem ser transmitidas no momento de enchente. Além da leptospirose, nós temos uma doença muito importante que as pessoas têm, aliás, a vacina contra ela, que é o tétano. Inclusive, crianças e adultos devem tomar o reforço a cada 10 anos. Nós temos aí doenças como a hepatite A também, que podem causar problemas no fígado e amarelão e diarreia. Diarreia aguda, como por exemplo, amebíase ou giardíase causada por protozoários. Para prevenir a leptospirose e outras doenças, as recomendações são simples. Praticar a higiene pessoal, lavar alimentos, produtos e após o manchete, higienizar tudo aquilo que foi afetado pela água da chuva, sempre tomando os cuidados necessários e usando equipamentos de proteção, como luvas e botas. O que eu oriento? Sempre que você for higienizar seu alimento, além de higienizar com a própria água corrente ou sabão, se você quiser, tente fazer aquela solução de hipoclorito. Em um litro de água, você utiliza duas colheres de hipoclorito, faz uma solução bem diluída e você pode, inclusive, higienizar o seu alimento através dessa solução. E também sempre estar cuidando da casa, deixar a janela aberta, fazer a higienização do ambiente. Sempre muito importante seguir essas recomendações. Obrigada.